Fala pessoal, eu sou o Anton, e nesse vídeo eu tô trazendo uma corrida aqui de jet ski pra vocês, testando se vale a pena ou não o jet ski. Ai gente, meu Deus, eu tô aqui no iniciozinho do vídeo aqui, só pra falar uma coisa pra vocês, teve tá gente? Mas, é que agora tem essa garagem aqui, bem onde spawna jet ski, bem no lugar da expansão. Então, agora contém uma garagem aqui pra coisa aquática. Eu imagino que tem um iate gigantesco e tem que só estacionar nessa coisinha aqui. Ah, e eu tô... esquece. Gente, eu vou pro vídeo lá, depois de voltar lá pro lugar onde vai ser a corrida. É daquele lugarzinho ali, olha, deixa eu botar uma nozinha aqui só pra vocês verem. É dali, onde o Cauã tá já, até lá a base criminosa do vulcão. É até lá, então, bora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, vamos ver se vale a pena ou não o jet ski. Esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde porque eu tava com preguiça mesmo. Meu Deus do céu, o que foi isso? Mas ok, gente, já volto lá pra aquele lugar. Pessoal, voltei aqui com o Cauã e meu amigo gringo aqui. O Cauã tá na cal comigo. Pera, wait. O Cauã tá na cal comigo e o Ninja Off vai aparecer pelo chat mesmo. É meu amigo gringo que entrou no server aqui enquanto eu tava. Se inscreve no canal do Cauã. É até a base criminosa do vulcão pra testar se o jet ski vale a pena ou não. O Cauã tá ali falando porque ele tá mutado. O SS1. SS2. SSG Ngo. Aí eu parti primeiro porque eu sou safadinho mesmo. Agora eu não vou fazer besteira. Pra não perder. Ai, meu Deus do céu, ele tá passando. Aí eu quero ver... Ih, ele bateu, ele bateu. Ah, não. Wrong. Wrong. Ai, meu Deus, o Cauã passou. Essa aqui eu não tenho mais jeito não, hein. Aí tá preulando. O jet ski é bem difícil de controlar. Na água. Meu Deus do céu. Eu mergui... Ai, bati. Ah, meu Deus, o Cauã já deve ter ganhado. Se inscreve no canal dele aí, tá na descrição. São quatro partidas. Quem ganhar tem que dar de... Quem... Aí, meu Deus do céu, eu... Meu Deus, vocês viram isso, gente? Vocês viram isso? Meu Deus, eu cheguei em segundo, o Cauã é em primeiro. Ok, bora esperar o ninja aqui. Ele chegar. Dar coffee aí. Não, safadinho. Não, agora não. O ninja aqui vai te dar coffee. Porque ele chegou em último. É de 10K, sim. Poderia ser dois, mas eu tive... Ele... Tive que deixar ele aqui, tá, gente? Se você perder, você tem que dar a 10K. Uau, volt. Ok, bora. Ok. Ah, ele chegou em último. Ele... O americaninho vai ter que dar as 10K pro Cauã. Eu acho que ele tá dando de nota. Ah, gente, vai... Eu vou... Ah, ele já desistiu da corrida. Ok, bora. Olha... Ah, é, eu tenho que dar pro Cauã, né? Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho que dar. Cauã, PC6. Toma, noob. São quatro partidas, entendeu? Ok. Um... Dois... Três... E... Já! Ai, meu Deus, eu bati. Vou botar o saúzinho aqui do jogo de volta. Só que tá no zero mesmo. Ah, não. A gente foi pro caminho errado. Meu Deus. Foi pro caminho errado. Meu Deus, o Cauã deve estar falando alguma coisa. Ou não. Eu tô conseguindo alcançar ele de volta. Parece que eu vou perder nesse aí. Meu Deus. O jet ski é bem difícil de controlar, gente. Ah, o Cauã bateu! O Cauã bateu! Passei nele! Ai, meu Deus do céu! Eu vou bater de novo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Na minha tela eu ganhei! Minha tela que importa! Minha tela que importa! Minha tela que importa! Na minha tela eu ganhei! Eu cheguei primeiro em milésimos de segundo. Ah, mas é que eu ganhei na minha! Eu ganhei na minha! Ai, está frio! A tela do cara que grava que importa, acabou. Me dá aí o cofre. Tipo, eu cheguei primeiro porque ele foi um pouquinho pro lado, gente. Dá aí o cofrinho. Ele ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo. Vai! Ok, foi empate, gente. Foi empate. Bora lá. Um. Pronto pra próxima? Um. Dois. Três. E já! Ai, meu Deus! Ele bateu em mim! Que saco! Meu Deus! Ah, que saco, velho! Vou perder. Ele bateu em mim. O cara ali, o gringo que desistiu. Como bateu? Ele bateu! Meu Deus! Ele tem o maior black slip de todos os tempos! Meu Deus, o que o homem está ali? Ele está vindo! Ele está vindo! Meu Deus do céu! Ah, não! O jet ski desliza muito! Meu Deus! Meu Deus! Ele ganhou de novo. Muito fácil! Aham! Você fica batendo o tempo todo. Ele ganhou duas e são quatro. Vamos ver se eu consigo empatar. E se ficar dois a dois, vai ter outra partida e quem ganhar, ganhe. Chegou antes. Na outra. Vai. Posso começar? Vou contar. Vai logo, cara! Ok. Um. Dois. Três. E já! Eu, como a calda dele deve ser um pouquinho mais atrasada, eu consigo ganhar vantagem assim na partida. Ele ainda está lá atrás, eu acho. Ou ele está usando hack. Ah, meu Deus! Ele está passando. Acho que ele já passou, gente. Acho que ele já passou, gente. Será que ele já passou ou não? Acho que ele está ali atrás ainda, hein? Ok! Ele está ali atrás ainda. Acho que eu vou ganhar. Acho que eu vou ganhar. Vai, 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 vai. Ah! Ah, meu Deus! Ah! Ah, velho. Já ganhou. Já ganhou. Mas bora... Bora ser só três mesmo. Gente, esse foi o vídeo do canal que eu amo. Está aí na descrição. O canal do Cauã está aí na descrição. Dá um like, se inscreve no canal. Essa corrida vai... Custou pra mim um bom dinheiro. Ele está aqui na cal ainda me escutando. Não dá pra falar cal com ele porque... Ele, tipo... Essa desgraça aqui... O microfone dele é cheio de... Oído. Barredrense que deu feio. Gente, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. E aí... E aí...